Tomás Xavier, em época de coresma, semana santa, o comércio de pescados aumenta o número de vendas. E na feira, aqui do entrogamento, e em outras feiras, todas as feiras, não é diferente. O aumento do número de comercialização de peixes tende só a crescer. E você? Você já comprou seu peixe hoje? Consumo de peixe, já comprou seu peixinho pra semana santa? É bom. É, né? É bom o pessoal comer peixe, né? É bom, é melhor ficar com as duas e meia. É tradição, né? É tradição. E aí, meu amigo, já comprou seu peixe pra semana santa? Ainda não. Já comprou seu peixe pra semana santa? Hoje não, ainda não. Mas e aí, o que tá achando o preço? Tá caro. Salgado, hein? Salgado. Hoje não dá pra comprar, não. Até já pra outro dia. Já comprou o peixe pra semana santa? Não, peixe não. E o preço? O preço tá razoável. Ali, Babá, já comeu o peixe da semana santa? Com certeza. É uma tradição, né? O brasileiro... Acho que no Brasil não tem esse que na sexta-feira santa não deguste aquele peixe gostoso, né? Eu, principalmente, sou baiano, gosto de fazer com leite de coco, azeite de dendê, muita pimenta, cebola e tomate. Essa é a recomendação. Com certeza. E ir pra sogra, quem tem sogra, é muito já aí pensando, muito bem pensando, fazer o peixe pra sogra, viu? Que ela merece. Eu gosto de sogra. Eu gosto tanto de sogra que se eu pudesse, eu tinha era 10. Minha mulher que não deixa. A senhora não resistiu, já comprou o peixe, né? Aproveitando quanto tá em conta, né? Porque na semana santa sobe. Sempre sobe na semana santa. É. A recomendação é que compre com antecedência. Com antecedência. O que a senhora comprou aí de peixe? Caranha, né? Com a caranha. Caranha, aham. Muito bom comer frito. Bom, e nessa, nessa, os dias que antecedem a semana santa, como é que tá a movimentação? Boa. 29? Vendendo bem. É, 29. Vendendo bem, graças a Deus, tá bom. E qual peixe que mais sai? Já caranha e já tambaqui. Hoje, você recomendaria pra uma caldeirada, o que na semana santa? Não, pra caldeirada tem que ser peixe de couro, né? É, peixe de escama pra caldeirada no peixe. É bom? É o surubinho, pintado, fidalgo. Faz um convite pro pessoal que ainda não conhece aqui, os teus produtos, os teus peixes. Rapaz, o peixe que nós temos aqui é o Mamparazim, é a Piabanha e a Caranha e a Tambaqui. Quem quiser comprar. Quem quiser comprar pode vir aqui. Falar com o... É, Dantos, 15 reais é a Tambaqui. Piabanha, 18. Então tá aí, você ouviu aí, as pessoas realmente consomem peixe, gostam, é uma tradição, como disse bem aí os entrevistados. Com imagens de Luiz Hernandes, Daniel Evangelista, agora com Tomás Xavier.